O apresentador Leão Lobo foi o convidado do Luciana B. Knight, nesta última terça-feira, 07 de agosto, e, por lá, o apresentador do Fofocalizando participou do quadro onde teria que dizer se bloqueava ou aceitava a ligação de alguns artistas. Ao ver a foto de Mara Maravilha, sua colega de trabalho no Vespertino, o veterano foi diretor Amara é uma pessoa complicada. Ela tem um gênio forte, ela pensa o mundo de um jeito diferente do que eu imagino que seja o mundo, iniciou e prosseguiu. Então é complicado conviver porque às vezes ela fala umas coisas que pra mim não faz sentido e pra ela faz muito sentido. Eu acho que esse é o problema da Mara, avaliou portanto o jornalista. Mara Maravilha, foto. Ela entende o mundo de um outro jeito, e ela se defende muito e eu sou muito mais light, eu vou de cara aberta. Ela diz que é muito sincera, que magoa as pessoas porque fala o que pensa, mas eu acho que esse jeito dela atrai esse tipo de confusão, concluiu.